Tem a vista aqui, no estádio Augusto Ballas, mas é claro que é só um pedacinho. É de perto que o Corinthians pôde conhecer o campo e entender por que o Brusque fez tanta questão de receber esse jogo aqui, dentro de casa. Não é um estádio que o Corinthians está acostumado a ver todos os dias. A fachada é até simpática, com aspecto de estação de trem antiga, mas quando a noite caiu, um infortúnio não ajudou no cartão de visitas. Minutos antes do treino, raios, relâmpagos e um apagão. Quase meia hora, só de luz da lua e do celular. Como todo mundo já estava no estádio, o jeito foi sentar e esperar. Um muro na linha de fundo e em uma das laterais. É diferente mesmo, o lado do arquibancado é um muro, mas o gramado é bom. Vai dar para jogar, a gente não tem o que reclamar, colocar a bola no chão e procurar jogar futebol. Fábio Carilli não reclamou e nem deixou a torcida lá fora reclamando. Todo mundo liberado. Para os olhos e lentes da imprensa e do público, o professor colocou o time titular em campo, sem mistérios. Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana, Gabriel, Léo Jabá, Felipe Bastos, Maicon e Romero, a novidade, no lugar de Jô. E Kazin, na ponta do reestabelecido 4-1, 4-1. Muita gente se perguntou na arquibancada, mas e o Jadson? Vai depender do que acontece no jogo, o time está definido, é esse que treinou hoje. O Jadson precisa passar por um processo ainda de pré-temporada, desde outubro que não faz uma partida oficial lá na China. Então aos poucos ele vai entrando para entrar no ritmo. E se todo mundo viu à vontade a escalação do Corinthians na véspera, não pense o Brusque, que pode esconder muita coisa. Hoje não tem mais como esconder. Assistimos 4, 5 jogos atrás de informações, para a gente não ser surpreendido. O Corinthians já conheceu a cidade, o estádio, até o carinho do corintiano de Santa Catarina. Falta só agora ser apresentado a um time que não vendeu por dinheiro nenhum a chance de fazer história nessa Copa do Brasil. O torcedor aqui é louco também. Todo mundo é louco. Louco, meu esquece. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. Olha só, eu estou aqui na cobertura do hotel onde o Corinthians está hospedado, o time já almoçou. Agora vai passar a tarde toda descansando e segue uma horinha antes do jogo para o estádio. Pode sair em cima da hora, não sei se vocês conseguem ver, um ponto verde ali atrás. É o estádio, é muito pertinho daqui, portanto dá para sair em cima da hora. Estádio acanhado para 4 mil pessoas e é por isso mesmo que a diretoria do Brusque fez questão de manter o jogo aqui. Acha que o estádio pode ser um fator importante para conseguir essa classificação que seria histórica. Houve proposta para levar o jogo para outra capital, a diretoria não quis estar contando com esse estádio. Nos últimos dois anos o Brusque só perdeu ali duas vezes. Claro que nesse período não enfrentou, pelo menos na maioria das vezes, equipes com a qualidade do Corinthians, que vem também cheio de confiança depois de vencer o Clássico, vencer o Mirassol. Vai ser um jogo, portanto, bastante interessante, porque se empatar vai para os pênaltis e o Corinthians não quer que isso aconteça. Ok, Ivan? Grande abraço, vale a pena conferir hoje à noite.